A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na madrugada desta quinta-feira, dia 2 de junho, a loja Armazém da Moda, localizada no Novo Center, foi arrombada. Segundo informações, uma pedra de paralelepípedo foi jogada contra a vidraça da loja e logo em seguida foram levados um aparelho celular e R$ 600. Até o momento ninguém foi preso. A polícia civil investiga o caso. A polícia civil investiga o caso.